Eu questiono a razão da minha existência O meu único Deus é minha consciência Estou um bocado perdido no meio do nuvoeiro Assento isqueiro, mas ainda nada vejo Vi uma estrela, então pedi-lhe um desejo E até hoje espero, mas não sentado Mais um dia contado, mais um falhado Mais um culpado, mais uma ilusão Mais um dado viciado, mais uma ilusão Os verdadeiros, onde é que eles estão? Não peço perdão, eu sei que fiz as minhas escolhas Deposito toda a minha raiva nas minhas folhas Onde largo traço de tinta, palavras com ritmo Vindo o meu caminho como um predador faminto Na selva de Betão aguardo pacientemente Entre quatro parestes, o tempo passa lentamente O meu passado foi muito influente O daquilo que passei construiu o meu presente Infelizmente a liberdade tem um preço Às vezes acho que tenho menos do que mereço Levanta a cabeça, milagres não existem Os que cantam sempre levantam, sempre resistem E se existem, então conquistem Quem canta sempre se levanta calante Podemos cair Podemos cair Ei, ei, ei Com vinho molha-se a garganta Se a lua nova está para subir Está para subir Peço desculpa pelos erros que cometi A quem nunca mais vi, mas dos quais não me esqueci Quero que saibam que aqui está tudo bem Tirando o fato de que ainda sou refém Deste estranho sentimento que traduz-se por palavras Pensavas que eu já tinha desistido Não pensavas? Mas não consigo por muito mais que tente O hip-hop fortalece e vitaliza a minha mente E Deus sou dependente por estar sempre presente No meu dia-a-dia, ontem, hoje e para sempre Conheci muita gente, muita gente, se apontei Mas a maior diferença é que eu sei onde é que errei Enquanto outros esquecem e seguem o seu destino Eu continuo a tropeçar nas várias pedras do caminho Às vezes estou sozinho É quando eu aproveito Para poder escrever, escrever até que me deito Eu sinto no peito A tua sensação de um trabalho feito Mas o devido respeito nem sempre é atribuído Fico desiludido, mas não me dou por vencido Para onde quer que eu olhe, fecham-me todas as portas Tento escrever direito Em linhas tortas, são muitas mocas Muitas noites mal dormidas Tentando associar realidades distorcidas Sarando feridas provocadas pelo tempo Gostava que sentissem o que eu se vim de cá dentro O desapontamento, surpresa, espanto Desculpa lá, se eu afinal até sou branco Mas o que é que é de fazer se eu amo esta merda tanto Quem canta sempre se levanta com a lança Podemos cair, podemos cair, podemos cair Com o vinho molha-se e a garganta, se a lua nova está para subir Está para subir, está para subir Quem canta sempre se levanta com a lança Podemos cair, podemos cair, podemos cair O Deus é a minha consciência Música fortalece, vitaliza a minha mente Onde quer que eu vá, ela está sempre presente Dentro do meu peito, em todo pensamento Vivo dia a dia, em que nada é perfeito Música para sempre, dentro de mim Espero que um dia, nunca lhe veja ao fim Pois é com alegria, que vivo a cantar Não é nenhum hobby para o tempo passar Este é meu-lhe-feeling, feeling de viver Quem canta Quem canta Quem canta